A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todos tinham apelidos. Eu era só João. Eu tinha 14 anos e não sabia quem era. Quem é que ele sonhou? A essa voz, minha besta. Se o menino soubesse quanto aquela alma sofreu por si... Eu tenho medo então. Do passado. Deixa a Conde. Nascer de soldados com que a tua paixão do memória de um primeiro amor. Cuidado. O Conde é ciumento e é homem de águas. A CIDADE NO BRASIL Quero que o meu filho saiba quem foi eu. Opa! Opa! O meu medo acaba de passar lá. Toma então. Opa! 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 A CIDADE NO BRASIL